Eu fiquei muito satisfeito, foi o primeiro pódio Interlagos, uma emoção muito grande. Se pudesse comentar um pouquinho sobre a tua corrida? A corrida para mim começou mal, porque a minha primeira, não sei o que aconteceu, ela deu uma embolada, um monte me passaram, mas aí eu recuperei em uma volta e meia, mas aí eu me perdi do pelotão da frente, eu tive uma corrida um pouco solitária, o pelotão da frente lá e um pelotão atrás, quer dizer, mas foi tranquilo, eu fiz o que eu pude e cheguei aqui. Para o Carlos Pimentel, você teve alguns problemas, você acaba não treinando, como que foi depois a questão da corrida para você? A corrida para mim em si, eu caí de paraquedas nessa categoria light agora, é a minha primeira corrida, estou vindo de uma lesão, e eu não consegui fazer o que eu tive na primeira etapa, e estou me recuperando agora. Foi uma corrida difícil, eu tive que largar em último, por não ter feito a classificação, foi complicado passar os nossos amigos, companheiros aqui, o Routier me deu um trabalho que você não tem ideia, mas foi uma corrida bacana, graças a Deus estamos aqui comemorando, todo mundo inteiro, foi bastante gratificante. Ok, e para o Routier, você comentar um pouquinho sobre a sua prova no geral? Bom, a minha prova no geral, não foi das melhores, mas no fundo é sempre uma maravilha, a briga com o meu amigo aqui realmente foi sensacional, a gente trocou de posição várias vezes, ainda bem que ele vem de uma lesão, senão eu acho que ia ficar ruim para mim, não ia chegar na frente não. Obrigado, obrigado a lesão. Agora, o que nós estávamos conversando aqui, é que o primeiro e o segundo colocados não vieram, eles devem ser desclassificados, entendeu? Devem ser desclassificados, ou pelo menos perderam algum ponto, principalmente o segundo colocado, que é com quem eu disputo o campeonato, mando esse recado para ele. Pô, está na hora de desclassificar. Outro dia eu fui desclassificado porque entrei no treino errado. Pô, o cara não vem para a entrevista, cara? Que isso? Desclassifica o cara! É José Cunha, 133 o número dele. Ok, foi ótimo.